Ô, Alcemar, que áudio é esse aqui que tu mandou no nosso grupo aqui do material, cara? Bota aí, pode dar o play, você não tem muito contexto, pode botar. Então foi, azar, agora é aquele áudio roleta russa no Cachá Preto, vamos ouvir. Vou subir de novo no hospital, tá muito inchado o meu peito, não sei se não deu água no meu pulmão. E eu andei se mohando e estressei e inchou muito o meu peito, não aguento ter dor no peito, não pego o ar, não pego o fôlego. Acho que eu vou dar um tempo na academia, fui hoje e deu um tempo. Vou se afastar, chega. E você, chega de ser me enganado, tá? Não me manda de nada. Entre lá pra umas 7, 8 e 15 da noite, 9 e meia da noite, tá? Não me manda de mais nada aqui. Chega de ser enganado por você, tá? Acho que é um pouco os nervos embolou do meu peito. Liguei pro meu irmão marcar um médico em Ponta Grossa, ver o que que é, o que que é isso. Marca um encontro, não vem, chega de ser palhaço. Acho que você não dá certo comigo, não me manda de mais nada, sabe? Entre lá pra umas 10 e meia, 11 e meia, ou nunca mais entre aqui me atentar, tá? Você não precisa saber da minha vida. É só meu irmão e minha irmã podem saber, tá? Você não é nem minha mulher, não é minha namorada, nunca vem me ver, tá bom? Não me manda de mais nada, chega de enervar, tá bom? Eu vou dormir um sono, depois por umas 7 e meia eu só acordo. Se quiser ligar, liga. Se não quiser, a distância mesmo. Não faz falta nem um pouco de você. Chega de ser enganado. Chega! Tá bom esse arroz aí? Toma esse arroz aí. Voz de sofrimento, né? Melhor é aqui, ó. Mas o sofrimento já é resolvido. Água no pulmão. Onde que ele vai, ó? Vou subir de novo no hospital. Sofrendo infeliz, cara. O amor. Comodando eles. O amor. O amor. O amor mal resolviu. Faz a gente enlouquecer. Bota as embalas. O que é isso? Faz a gente dizer coisa. Isso aí é raça negra, eu acho. Ou coisa parecida. Mas depois de que cala frio, me manda solidão. Como é que é o nome disso? Aí, bem, eu desespero. Machucando o coração. Talvez seja a raiz brasileira. Eu não toco por inteiro. Isso é... Raiz brasileira. Razão brasileira, eu menti. Porra. Quase. Eu menti. Razão brasileira. Peraí, cara, o quê? O que acontece será com os caras da razão brasileira que fez fulgur no Brasil inteiro durante quatro, cinco anos? Será que guardaram a maçã? Mês das crianças, é no Miral. Porra, cara. Circo do Marcos Frota. Vai ficar a temporada estendida agora. Eu já trabalhei no Circo do Marcos Frota. Com ingressos solidários, juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre. Tem uma rádio estourando. Baita começo, ó. Eu menti. Faz uma volta. Eu menti quando disse que não te queria, quando disse que minha alegria era viver longe de você. Eu menti quando o coração me obrigou. É a primeira vez que eu tô ouvindo essa música. Você pode ver. Está sofrendo o meu interior. Está sofrendo o interior. Eu menti. O amor faz a gente enlouquecer. Faz a gente dizer coisas. Mas depois vem aquele calafrio. E o medo da solidão. Nos faz perder o desafio. Mas depois vem aquele calafrio. E o medo da solidão. Nos faz perder o desafio. Aí vem o desespero. Machucando o coração. Aí vem o desespero. Machucando o coração. E eu me trago o curo inteiro. E implorando o seu perdão. E aí vem o Pissa Fria. Machucando o coração. E eu me trago o curo inteiro. E implorando o seu perdão. Com esse desfagamento. Pronto. Eu não lembrava dessa.